São poucas as lembranças do filho. Uma única foto de Fábio de Oliveira dos Santos adulto e algumas cartas escritas por ele. O jovem de 27 anos saiu de Araraquara para o Paraná em busca do pai. Pouco tempo depois foi preso por tráfico de drogas e no último dia 30 de dezembro, quando saiu do Instituto Penal Agrícola de Pinhais, foi assassinado. Até agora, quase dois meses depois, a mãe sem condições financeiras ainda não conseguiu trazer o corpo do filho para ser enterrado em Araraquara. Bom, a dona Cleusa vive esse drama há dois meses, não sabe mais o que fazer e nem a quem recorrer. Dona Cleusa, a senhora já tentou de tudo, né, para tentar trazer o corpo dele para cá e até agora nada? Até agora nada. Aí eu ligo lá, da caixa postal, já liguei hoje, liguei ontem, que libera o moleque e até agora nada. Fazer dois meses já com o moleque que está lá, o M.E. lá apodecendo e ele não traiu o moleque para cá. Agora a senhora paga uma funerária, só que o preço que eles cobram para transportar esse corpo é muito alto. 2.700? Onde vou arrumar 2.700? Imagina, tem condições. Eu falei que vou cancelar essa funerária, não dá. Acho que eu estou pagando funerária a troco de nada. Mas nem o dia da passagem não me deram para ir lá. A senhora já foi lá uma vez, reconheceu o corpo e por parte do governo do Paraná também ninguém se ofereceu, tendo encontrado uma solução para trazer o corpo para cá. Não, só esse cara lá que falou que ia entrar na condição. Mas sei lá, ele disse que ia da funerária, mas não sei. A gente liga para ele, ele não atende. Acabei de ligar lá, agora é mesmo. Agora ele estava preso, a direção do Instituto Pianal Agrícola também não apresentou uma solução. Não, eles só falaram que ele tinha o direito de vir para cá. O Estado é obrigado a mandar ele para cá, porque é a indenização que ele tem, é o direito que ele tem de ser enterrado aqui. Ele nasceu aqui, foi criado aqui. Ele não pode ficar lá, tem que trazer para cá. Se é que ele fica enrolando, enrolando, quer enterrar o moleque como indigente. Mesmo eu reconhecendo o moleque, quer enterrar o moleque como indigente, pode tirar o moleque e trazer para cá. E arrumar os documentos. Eu nunca vi isso. A senhora quase que não ficou sabendo do assassinato. A senhora ficou sabendo? Eu não imagino. Fiquei sabendo porque eu fui na delegacia daqui e fui procurar, saber se ele tinha voltado na colônia. Ele tinha saído na temporária de dezembro e a senhora foi atrás para ver se ele tinha voltado. Esse é o dia 23 de dezembro. Aí na versão natal ele ligou aqui para mim. Ele falou, mas eu não vou porque não me deram dinheiro para ir. Mas eu vou passando tempo conversando comigo. Aí ele vai falar assim, ah mãe, não fica aí morando aí não. Eu te amo a mãe. Nunca mais. Ele falou comigo. E acho que nem vai falar porque está morto. A família não faz nada. Meus parentes não fazem nada. Nem a família do meu marido também. Vai criticar a gente. Eu já não sei o que faço. Não, eu só troco de remédio. Não sei o que fazer mais da vida. Você já procurou alguém da prefeitura aqui para ver se eles podem te ajudar? Não dei para a Nilza. Ela podia dar o mesmo a passar para mim lá. Não me deu. E a Nilza me conhece. Ela é acostumada. Eu sou acostumada para marcar a ambulância da minha neta para São Paulo direto. Eles não fazem nada. Quem era era 4, até hoje que eu pregoei, nunca resolveram nada para mim. Nada, nada. E agora se a senhora não retirar o corpo do ML, em breve ele vai ser enterrado como indigente mesmo assim? Se não, já foi enterrado hoje, né? Porque o juiz tinha assinado 60 corpos para ser enterrado. Ontes. E a senhora não conseguiu falar lá para saber se ele está sartando essa lista? Hoje não. Até ontem ele estava lá. Assim ela me falou. Essa moça aqui, a Marlene. Mas não sei, vai saber. Que o rapaz falou para mim sim, ele tinha liberado 60 corpos para ser enterrado. Porque o filhado da Marocarniça lá dentro, eu não lixi lá embaixo. Conheci ele pela foto. Agora a senhora não tem nem informação de como ele foi assassinado, por quê? O delegado não falou nada. Está investigando. Só tinha um suspeito só, mas... Os outros não sabem. Ele não me explicou se era presidiário de lá, se não era. Um era conhecido, agora os outros dois não. Em três, para matar um moleque? Agora a Prefeitura de Pinhal também não apresentou nenhuma solução para retirada do corpo, para fazer esse translado até aqui? Imagina, esse cara de encontrar comigo, fui no ML e não encontrou comigo. Aí tinha que ter a impressão digital do moleque. Aí eles passaram daqui e passaram para lá. Como saiu borrado, eles não fizeram nada. Depois eu cheguei aqui, fui na delegacia de novo, passaram. Pode ir lá perguntar na delegacia. Aí passou, saiu. Liguei lá de Itaja, saiu. Liguei lá do gabinete do Boi, porque eu não tinha mais como ligar cartão. Aí, assim, não, já chegou aqui. Será que até hoje não liberou o corpo do moleque? Dentro de quarta-feira, hoje está com oito, sete dias, né? Oito dias. Sempre ficou provado que é ele que está morto. Que eles não acreditavam. Ele não acreditou só pela foto e pelo registro do moleque que eu mandei. Eu mandei, não. Eu fui. Eu tenho aí as passagens. Eu tenho aí.